É isso, é isso, é isso! Uma prova de amor, sombra de rio, hoje a festa é em Jerem, no quintal do pagodinho Uma prova de amor, sombra de rio, hoje a festa é em Jerem, no quintal do pagodinho A gira girou, na lua de prata, o céu iluminou, vitória sonhada Lá no Ieixo, a morada de malandro, na madrugada, coroda por São Jorge no meio da pato Cadá, pata, cor e ovo, ovo, iê, na guia do meu caminho, a cor, cor, a lua, iê Ora, iê, ô, sum, vivei o meu axé, peguei meu plato a seguir na fé Procurando o pagodinho, deixa a vida me levar, entre beijos e fielas, pro irajá É isso, 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 é isso Cada doçura no coração, devoto de São Cosme e Damião Era boa, impossível esquecer Alegria de viver Tô indo pra meu castilho, só paro no botiquim Parceiro, desce mais uma pra mim Pelo subúrbio, bateando de marom A música, diz onde é que você tá, diz Nessas andanças com sambistas de primeira, sagrada tamarineira Eu cheguei, quero versar Bateu saudade Eu sou boênio nessa musicalidade É um prazer poder viver sua verdade Seus amores e valores, nas estradas dessa vida Que bom já nasce feito Não perde a linha Já comi um tirador, tu apontei numa pezinha Quando eu mando lá, vai chata, se é feliz, é minha lei Pelo menos a cabo, a gente dessa vez te reencontrei É o pobre, a nossa massa subindo O caldeirão, o pagode tá perdendo Sacudindo o chameirão Pera, me acorda, falou, falou Alô, grande rio E a desentenada mora dentro do seu peito Uma prova de amor Só grande rio Hoje a festa em Xerém No quintal do pagodinho Uma prova de amor Só grande rio Hoje a festa em Xerém Salve e seca, pagodinho E em cima, a gente agiuou A lua de prata O céu iluminou Vitória sonhada Alô, e eixo Alvorada de malão Na madrugada Coloca por São Jorge No meio da pato, cara O patacolíaco O guia do meu caminho Acordou a lua, iê Ora, iê, ora, iê, ora, iê Vivei o meu assim É que eu falto lá Segui na fé Procurando o pagodinho Deixa a vida me levar Quente ventos e fielas No Irajá, terra boa Isso! Nem testança e no fim Gente boa Eita amor que não tem fim E eu dou pra criança Dá doçura no coração Devolvos que são Podem dar-me Terra boa Impossível esquecer Gente boa Alegria de viver Tô indo pra meu castigo Sobado no buchiquim Carceiro desce mais uma pra mim Vê um supúrbio Bateando de maló Amor seca Diz onde é que você tá aqui Nessas dançar Nessas danças Vou ser vistas de primeira Saraná da marineira Eu cheguei, quero descer Atenção saudade Eu sou boêmio nessa musicalidade É um prazer poder viver sua verdade Seus amores e valores Mas estrada é doçura que dá Que bom já nasce fake Pé de alinho, pé de alinha Já comi um tiragosto Aposei numa cozinha Onde manda na paixada Ser feliz é minha lei Eu ando a dança Amor Sobrando de rio Hoje a festa enxerém No quintal do pavodinho Uma prova de amor Sobrando de rio Hoje a festa enxerém O sol que cerca pavodinho A gira girou A lua de prata O céu iluminou O vitória sonhava O que me lembra Eu sou boiço Uma borrada de malandro Uma borrada Corra de contorte No meio da paga E Andrinho Soares E ali o de Oliveira A guia do meu caminho A cor doa no alé E o presidente Eu ando a dança Eu ando a dança Eu ando a dança Peguei meu quarto A não me segui na fé Meus carnavalescos Deixa a vida me levar Entre dentro de milagres Por ir agarrar Derrador Vem da estrada no fim Gente boa Gente muito boa É o amor que mantém fim Piqueto pra criança Da doce cura no coração Eu boto o gê de rabode Da minha Pega a roupa Gente boa Alegria de viver Corrindo para a sua partida Eu só falo no fim Parceiro Parceiro Desce mais uma pra mim Que beleza Eu sou o clube O padiano de marmar Alô bateria Que beleza 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 Eu sou quem sai de primeira A cara da marineira Eu cheguei Quero versar Na teus Saudades Muita saudade Eu se espoendo Nessa musicalidade Alô dela de fascista Eu sou que eu vivo Sua verdade Seus amores e valores O meu dinheiro Curte carnaval Que bom já nasce feito Não perde a linha Eu vi um tirador Eu acordei numa pecinha Meu coração de minha pinçala E para você É minha lei Que eu ando da carro Alguém é só Eu tô bem Eu tô bem Eu tô bem Olha o swing Olha o meu grande Agora Minhas baianas Minhas meninas Sou muito grande É isso que beleza